Eu tenho 14 anos, estou aqui para ajudar o clube, que é muito bom. Meu nome é Marcelo, mora aqui no Petrobras, estou aqui, tenho 16 anos, estou aqui para defender a sanção do Petrobras. O nome de novo? Barba da Péu. Eu tenho aqui, aliás, com 23 anos, a Alisson Val, sou o veterano do Chico, estamos colaborando. Diz que a minha é o Chico da Luta, não está muito bem não, mas tem que saber, vamos superar isso. Gerardo tem 15 anos, que era só o Petrobras, 16 anos. Não vai ter salto de 30, 26 anos, que é o Cidade da Péu. O Jardão Consiga, 13 anos, jogou o Telefone, Beto. O que é o Cidade? Eu estou achando muito bom, eu acho que a Prefeitura deve sempre patrocinar alguns jogos, aqui para divertir a Cidade. O que é o Deste do Né? É muito válido, principalmente os garotos mais válidos aí que estão iniciando o vôlei, vai ser realmente um incentivo muito forte para eles. O vôlei tem tudo a crescer, Beto. O que você está achando o intercâmbio de esporte entre os equipos? Ótimo, é um incentivo da Cidade, vai criar um muito cráfico para o clube, pode até ir para o clube da capital, até para a seleção. O que você está achando? O que você está achando? Eu estou achando muito bom, principalmente o incentivo do prefeito, vai dar uma força para a gente, né? É isso aí, é tomar jovem e vamos para frente. O que você está achando? 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 Aplausos flores flores mister caviar Frito Flito 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 A CIDADE NO BRASIL